Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acende a luz da esperança. Hoje é sexta-feira, exatamente aqui, setembro de color, dez horas e quatro minutos na avenida Cidade de Color, Bahia voltou as atividades da semana, visando o campeonato Bahia do Nordeste em outras competições, após a liberação do futebol, a partir de julho, confirmar aí, pela federação, também a Copa do Nordeste. E aqui, Bahia, a gente tem o treinamento aqui, aí dentro das dependências, aqui a avenida Cidade de Color, Esporte de Clube Bahia, um clube da nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, que se refleta tecnologias, todo paisagem, postura, proteção, rodada aqui, paisagem bonito, mas essa chuva aí, as árvores estão crescendo, na exploração foi implantada, com a inauguração do setembro, dia dez de janeiro, de dois mil e vinte, esse ano é o Plata Meia, o Bahia de Exército de Rua Timiço 23, primeiro com os jogadores, proteção de despena, importante do torcedor, ajuda o Bahia, para poder, atendia suas mensalidades, mas temos que sentir maravilha, já pagou até o mês de julho, hoje nem está quitando mais de dois meses, agosto e setembro, depois quitando toda a sequência até o fim do ano. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. aqui, chegando já, no estacionamento da cidade de Tricolor. Aqui, muita movimentação, dos jogadores do Bahia. Aqui, ó, treinamento, avaliação, treinamento, Bahia retornando à atividade, isso é muito bom, para a nação de Tricolor. Esporte Clube Bahia, o clube de oração, que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, repeta de glórias. Cidade Tricolor, top internacional, Bahia voltando à atividade, é importante, calendário a ser aberto, as competições de final do Camargo da Bahia, da Copa Nordeste, tudo aí a partir de julho, se tudo correr bem, com a queda do coronavírus. Então, Bahia vai passo a passo também, os clubes, né, da Bahia até o Brasil, vai se organizando, voltando a treinamento, para o cumprimento das atividades de 2020. A cidade Tricolor aqui, ó, medita como sempre, bem cuidada. setor administrativa, estão fazendo a parte do museu ali de Baia da Árvore, da Árvore, a base oval, de formações, vai ser aqui o museu, setor de serviços, setor da parte infantil, da Bahia, aqui, setor de profissionais do Bahia, muitos carros ali já, né. Exalcador de diretoria, Bahia voltando a atividade, passo a passo, observando os critérios, né. Estabelecido para receber, as coisas que morriam, cruz da nação, que nasceu para nascer, desde o Brasil obstáculos, conquistando vitórias magníficas, refletas neglórias. Vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, a seda da lua da esperança, meu Brasil e brasileiros, eu te amo, meu coração verde amarelo, Bahia, nossa terra amarelo, estamos aqui na Cidade de Colô, top internacional, hoje sexta-feira, Bahia já na semana, reabrindo as suas atividades, de preparação, por vezes o estresse Covid, a parte de distanciamento, a parte física aqui na Cidade de Colô. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, de viva vida e harmonia, vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, a seda da lua da esperança. Cidade de Colô, Esporte Grupo Bahia, um cru da nação, que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, refletindo vitórias, refletindo vitórias magníficas, aqui o posto da cidade de Colô, com a volta do Bahia e os treinamentos, para a temporada do Bahia não, 2020, Copa do Nordeste, também a diretoria, participativa aqui, com a volta do Bahia e os treinamentos, para a temporada do Bahia não, 2020, Copa do Nordeste, e outras competições, no segundo semestre, a partir de julho. é importante que você faça a quitação, ajude o Bahia nessa fase difícil, antecipando as parcelas, até o fim do ano. O que a gente adiantou, até julho, vou pagar mais dois meses, setembro, outubro, e depois, vou aplicar antecipadamente, até o fim do ano, para ajudar o esporte pro Bahia. Vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, a seda da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde é amarelo, o Bahia, nossa terra barra, estamos aqui na cidade, decorou top internacional, na volta do Bahia, atividade esportiva, para a complementação, do Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, e outras competições, ainda no segundo semestre, com o aval da CBF, o time está voltando, passo a passo, dentro dos padrões estabelecidos, das normas, de proteção contra o Covid-19. Aqui o setor de serviços, parque né, o time do Bahia está treinando, lá no campo, profissionais, ele está de longe aqui, para não atrapalhar o treinamento, da parte externa, para mostrar para você, a cidade do Tricolor, torcida do Tricolor, a atividade do seu time de coração. Esporte Clube Bahia, um clube de nação, que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, repletas de glórias. de glórias. Aqui o escudo sagrado, da nação Tricolor, do esporte Clube Bahia. Esporte Clube Bahia, um clube de nação, que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, repletas de glórias. E aí, um clube de nação, o que foi bom nessa galera, liga aí a corrente da vitória, assentador da esperança. Esporte Clube Bahia, um clube na nação que nasceu para vencer desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas e repleto da tegrada. Chiquiti Maravilha no blog, no YouTube, com mais de 2.900 assinaturas no YouTube, tem também agora o Twitter e o blog, com informações para você, torcedor esportivo, e também das informações culturais noticiosas que acontecem na Bahia e também no Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Negri